E se a maior franquia da Nintendo não fosse tão inofensiva quanto você pensa? E se nas entrelinhas, sexo, drogas, violência permeassem o reino do cogumelo? Estes são... 7 curiosidades obscuras sobre Super Mario em 1 minuto Ou quase 2, né? Shigeru Miyamoto teve a inspiração para o primeiro Super Mario Bros. de um jogo em que trabalhou chamado Kung Fu, um side-scroller de movimentação suave e cenários coloridos. Acontece que no Japão, o game era uma versão do filme de luta Spartan X, estrelado por Jack Chan. Sim, Jack Chan influenciou a criação do Mario. Mario Bros. quase foi um jogo de ação. Um dos conceitos iniciais trazia um encanador italiano carregando uma arma laser e um rifle. Em Mario Sunshine, Bowser Jr. sequestra a princesa Peach, e quando o Mario chega a seu resgate, o monstrinho diz que ela é sua mãe. A donzela, que talvez não seja mais tão donzela assim, fica surpresa, mas não nega. Isso deu margem para algumas teorias que dizem que Peach teve uma noitada com o Bowser e não se lembra. Talvez é feito de cogumelos. Segundo o manual de instruções de Super Mario Bros., os Koopas, quando invadiram o reino do cogumelo, transformaram seus habitantes em blocos. Logo, quando você quebra os blocos... A Nintendo possui os direitos sobre Super Hornet Brothers e Super Hornet Brothers 2, uma franquia pornográfica que parodia os games. Em Donkey Kong Jr., o segundo jogo da franquia, Mario é o vilão que tenta matar Jr. enquanto ele tenta resgatar seu pai. É possível que você já saiba que Birdle, o personagem de Mario 2, é um transgênero, mas talvez você não saiba que no jogo Captain Rainbow, é possível encontrar em seu banheiro um objeto censurado que vibra. O mesmo tipo de... utensílio pode ser achado no quarto da Princesa Peach em Mario RPG. Para mais curiosidades e vídeos maneiros, não esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir nossa página. Até a próxima.